Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha. E hoje mais uma vez vim trazer um passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão. E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui, ativa o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeos aqui todo dia dos procedimentos que eu faço aqui no meu salão e dou várias dicas pra você que é iniciante ou pra quem já trabalha na área e está querendo se aperfeiçoar. Me segue lá no meu Instagram, que também é Glorinha Cabelos. E vamos lá pro passo a passo. Lembrando que tudo que eu usar aqui no vídeo vai estar na descrição, tá bom? O link pra vocês conseguirem adquirir. Em primeiro lugar, nesse cabelo eu vou fazer um tratamento e uma matização, mas o foco aqui vai ser mais na matização, tá bom? Tanto que eu nem mostrei o tratamento, mas eu usei uma linha de tratamento também da Prohal. E vou usar um matizador que é puxado pro tom caramelo. Ele é um matizador pra moreno iluminado, tá bom? Ele é especialmente pra moreno iluminado. Esse cabelo dessa cliente que eu estou fazendo, quem fez o iluminado dela fui eu. E eu vou vir fazendo essa matização. Gente, não é uma coisa obrigatória pro moreno iluminado feito com esse matizador. Não é obrigatório você fazer sempre essa matização. Tanto que no caso dessa cliente, o loiro, o iluminado dela foi feito em setembro de 2021 e eu tô fazendo essa matização já em janeiro de 2022. Ou seja, ele não tem aquela obrigação, não obriga você a fazer matizações toda semana, todo mês, como o loiro é, né? Que o loiro precisa daquela manutenção mais frequente. O iluminado não precisa, até porque pra você conseguir fazer um iluminado com esse tom que ela tem, que vocês vão ver no final, você só precisa abrir esse fundo. Abrir esse fundo, o matizador é mais pra realçar a cor e dar mais brilho, né? Deixar aquele realce mais forte. Só que ele pigmenta, viu, gente? Ele mela a mão. No caso, mela a minha mão. Ele pigmenta mesmo. Ele é bem, bem pigmentado. E aí, no caso dela, a gente fez esse tratamento, né? Essa matização, eu condicionei, vocês viram, né? E aí, eu venho agora só fazendo a finalização. O que eu vou fazer nela? Eu vou fazer uma escova modelada. Ela é uma cliente que não tem o hábito de escovar o cabelo, gente. Ela não escova de jeito nenhum. Ela tem os cachinhos dela, ela costuma usar ele cacheado. Então, pelo fato dela não ter esse hábito de escovar, ela gosta de manter o cabelo dela cacheado, você tem que se atentar bastante nesse momento, na hora de fazer esse processo. Por quê? Porque é o auge agora. Todo mundo pensa que a chapinha melada de produto tira os cachos das pessoas. Ah, não. Tirou meus cachos porque a chapinha tinha resto de produto. E isso tá errado, não tá certo. Mas, de uma certa forma, é irresponsabilidade do profissional. Por quê? A chapinha melada de produto, ela não tira os cachos. Porque pra gente fazer uma transformação, a gente precisa deixar a chapinha, ou precisa deixar o produto agindo por tanto tempo. Imagina se só porque a chapinha tava melada iria haver transformação. E geralmente esses problemas são com a chapinha lise e extreme. Aí, o que que acontece? Isso não é real, tá? Não tem como uma chapinha melada fazer transformação. O que que acontece? É o excesso de calor que você deposita em um cabelo cacheado, principalmente em um cabelo cacheado, que a dona do cabelo não tem o hábito de escovar. Porque aí a tendência é ele sofrer essa transformação. O cabelo dela, por ela não ter o hábito de escovar, ele é um pouquinho mais resistente à escovação. Você escova, escova, escova e ele demora um pouquinho pra alisar, mas é só capricho. Se você caprichar na escova, ele vai ficar bom. Porque se você deixar, não caprichar na escova e deixar pra fazer todo esse processo na chapinha, de baixar o volume, idealizar o cabelo, então provavelmente ela vai ter que tá quente demais e ela vai fazer esse processo de transformação na fibra que não deve ser feita. Então, nesses casos, é importante você escovar muito bem. Se você não escovar bem, provavelmente esse cabelo não vai ficar bom na escova nem na hora de finalizar com a chapinha. Então, escove bem pra que você consiga entregar o resultado que sua cliente quer, sem danificar o cabelo dela. Principalmente que no caso dessa daí, além de ser cacheada, ela tem descoloração, que pra fazer o iluminado a gente precisa descolorir. Então, ela tem descoloração nas pontas, eu preciso me atentar cada vez mais a esses detalhezinhos pra não tirar, danificar o cabelo da minha cliente. E aí, tudo bem. Na hora de fazer a chapinha, vocês perceberam que eu escovei bem o cabelo e deixei o cabelo já ali bem no ponto mesmo de alisar, ou só de finalizar. Vai ter clientes que eu não escovo muito porque eu sei que ela vai querer chapinha. No caso dessa daí, que ela vai querer chapinha, mas o cabelo dela é super cacheado, eu preciso caprichar na escova pra que eu não use a chapinha muito quente. Eu não me lembro muito bem ao certo qual a temperatura que eu tava usando, mas não era muito quente, não. Era só pra fazer esse acabamento mesmo. E olhem como o cabelo dela fica brilhoso e fica soltinho. E isso já leva totalmente contrário àquela ideia de que matizador resseca. Vocês viram que eu lavei e eu só usei o matizador e condicionei o cabelo dela, né? Eu não passei outro tratamento além do condicionador. Então, ou seja, já tira aquela ilusão de que o matizador é obrigado a ressecar, porque não é só assim. As pessoas não falam, não, o matizador resseca. Ele simplesmente intitulou mesmo que é um produto que vai fazer mal ao cabelo, porque ele tem pigmentos. Mas não, gente, se você usar direitinho, dá certo. E assim, tudo vai também no tratamento que a cliente já tem hábito de fazer no cabelo, né? Então, aí assim eu fiz. Em todo o cabelo eu venho fazendo esse cachinho, lembrando que faça o uso responsável das coisas, tá, gente? Se você tem uma chapinha dessa, saiba que ela é uma chapinha pra alisamento. Se você vai usar em uma cliente que não quer alisamento, não aqueça tanto, que vai dar tudo certo, não se preocupem. Não é a primeira vez que eu faço o cabelo dessa cliente. Então, olha o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui suas dúvidas nos comentários, me segue no Instagram e se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.